Aqui ela vai, conforme a gente mexe o volante, ó, vai mexendo ali também, ó, pra gente ter uma noção pra onde o carro tá indo, tem sensor na frente de colisão atrás também, e aqui, pessoal, tem um botãozinho que é pra ver a câmera 360 do carro, só que eu acho que na real, deixa eu ver o negócio aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, vou, ó, aqui, pessoal, a gente fecha a porta, ó, dá pra ver, deixa eu fechar a porta aqui, olha isso, câmera 360, será que vai dar pra ver minha mão ali, ó? Olha só, olha, que doido, né, mano? A câmera 360, mesmo o ano do carro sendo 2017, tem muita tecnologia, pessoal, câmera de ré, sensor 360, que ajuda muito pra gente não arralar as rodas, né,��니다? É, exatamente, tem as parola minhas... Exato. Nossa, mas bem massa, velho. Bom, pessoal, vamos lá.